Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos ao PTJ, sou o professor e hoje eu tô aqui pra trazer mais conteúdo pra vocês da DEX mais top que nós temos aqui, que é a BuySwap, eu trago muito conteúdo dela aqui no meu canal então bora que bora, eu quero comentar hoje sobre a parceria com a Alpaca Finance e ótimas oportunidades de staking e até mesmo ganhar 100 dólares em Alpaca, então vem que vem que tem muito conteúdo Paseada, é o seguinte, antes da gente falar da Alpaca aqui, eu quero comentar um pouco mais sobre a DEX BuySwap eu utilizo ela com muito gosto, eu faço stake, eu faço pool de liquidez e eu tenho muitas divulgações dela e o porquê que eu divulgo tanto? Primeiro porque eu gosto muito da plataforma, segundo porque eu tenho muita confiança nela terceiro porque eu sou investidor da EBSW, quarto porque eles sim auxiliam e ajudam produtores de conteúdo que se dedicam com a BuySwap e como você pode ver isso? Eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo pra vocês pessoal, só pra deixar claro, eu vou mostrar aqui quais são os farms que eu tô aqui, que é o BNB-BSW e o SDT-BSW então eu vou ganhando em BSW, tô tirando aí uma média de 5 entre as duas, 5, 6 dólares por dia nas duas então eu tô aqui com bastante LP e também tenho aqui o staking BSW, esse eu fiz ontem, é um staking muito interessante que é o do Holder Pool, depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho como fazer esse tipo de staking pra vocês então é o Holder Pool, que eu tenho 500 BSW com 32,49% e agora eu tenho aqui também um que eu ganho matique todo santo dia junto com o BSW, que é o Earn BSW Matique, nesse caso o máximo é de 1.500 BSW então ou seja, bastante foco em staking e também pool de liquidez vamos falar um pouquinho também aqui sobre os Space Agents, tá pessoal? se você é um produtor de conteúdo, tô dando de mão beijada essa informação pra você, tá? Space Agents é uma forma que a BSW encontrou de auxiliar e ajudar produtores de conteúdo que gostam da BSW então você pode estar participando, é muito interessante que você leia todas as regras que você preenche os formulários mensais, não é simples, tá pessoal? realmente é algo bem complexo, mas dá pra você ganhar uma boa grana fazendo conteúdo dá pra você ganhar aí até 1.500 dólares em BSW mais 500 aí pra alguns itens que você pode estar colocando dentro da sua parceria não vou nem dizer parceria, né? mas estipulando aí mensalmente com as promoções que a BuySwap coloca então fica ligado, é só você vir aqui em Space Agents dentro da BuySwap e ficar ligado com tudo que tá acontecendo inclusive essa promoção da Alpaca Finance ela está dentro do Space Agents e eu vou estar mostrando pra vocês também no Twitter, tá? outro detalhe também importante é falar sobre a BuySwap Community, tá? então você através aqui desse link que tá na descrição você pode estar entrando em toda a comunidade, inclusive a BR como vocês podem ver, tem uma comunidade exclusiva em português, Brasil e Portugal e também ficar ligado na Honda BuySwap todo tipo de novidade que estiver acontecendo eles mostram aqui pra vocês e todo tipo de programa, né? então eles liberam muitos programas, tá? principalmente com as parcerias que eles colocam outro detalhe que eu quero colocar aqui pra vocês, pessoal eu tô tacando tudo isso aqui de forma gratuita, tá? muita gente cobraria pra estar colocando essas dicas eu dou de forma gratuita aqui ficou estranho isso que eu coloquei ficou estranho isso que eu falei eu dou oportunidades aqui eu falo de dicas aí de forma gratuita porque eu acredito em uma crescente da comunidade, tá? então fiquem ligados sempre no Twitter da BuySwap aqui eles sempre estão mostrando as novidades então as novas APY que eles estão colocando, né? então ligado aí ao desenvolvimento da BuySwap é disparado a DEX mais movimentada a que mais traz colaboração reparem que eles sempre vão fazendo parcerias e toda vez que eles colocam parcerias então novos tipos de Launch Pool que eu fiz lá com a Matic quando eles fazem parceria com, por exemplo, a BitKeep que eu já trouxe aqui pro meu canal eu tenho parceria com a BitKeep eles fizeram, então, um esquema pra você ganhar a BSW junto com a BitKeep, tá? então tá tudo aqui, pessoal novos tipos aí de Farms que eles vão liberando e aqui essa que eu quero comentar nesse vídeo eu vou especificar mais esse vídeo aqui falando dessa oportunidade fiz já no meu Instagram, TikTok fiz aí um short no YouTube mas também tô fazendo um vídeo maior pra as pessoas entenderem melhor como ela funciona, tá? essa promoção, ela é da Space Agents então agentes especiais então você vai desenvolver um vídeo focado aí falando mais da BitSwap, da Alpaca mandar esse vídeo lá no Space Agents e você pode estar ganhando aí 100 dólares olha só, ganhando 100 dólares em Alpaca então além de você produzir o conteúdo além de você mandar pro pessoal poder utilizar lembrando que aqui na BitSwap você tem a questão do código de referência o meu código de referência está na descrição utilize o meu código dessa forma vocês vão estar me ajudando e eu também ajudando vocês, tá? reparem aqui toda vez que você envia um código de referência você pode estar recebendo até 12% de swap 5% de farm 5% do launch pool por exemplo, eu usei do ShadowCrypto que é meu amigo ele tá ganhando todo dia lá porque eu tô produzindo, né? VSW ele tá ganhando então ele ganhou 5% das farms 5% das launch pools e o swap eu também sempre venho trabalhando isso aqui no meu canal falando isso em todos os vídeos da BuySwap toda vez que você for fazer um swap faça aqui porque ele vai pagar pra você em VSW quase 70% do que você gastar na transação de taxa de gás então ao invés de você utilizar Pocoin, Pancake utilize BuySwap com isso, olha só eu tô com quase um BSW já só de fazer transações aqui de swap isso aqui realmente vale muito a pena mas vamos falar agora um pouquinho mais da Alpaca Finance o link tá na descrição tudo tá na descrição pra vocês Alpaca Finance é uma plataforma de staking uma plataforma de launch pool onde você tem boas oportunidades de ganhos a Alpaca faz várias parcerias faz com a Pancake e tal e com a BuySwap como quando ela faz uma parceria com a BuySwap por exemplo a liquidez é feita na BuySwap mas o pagamento da pool que você tá fazendo é em Alpaca então fica muito ligado com isso Alpaca ela tem um valor bem menor que o BSW e outro detalhe ela tem alavancagem um sistema de alavancagem dentro do APR dele então é interessante que você entenda também um pouco mais como isso tudo funciona aqui existem várias oportunidades de você ter aí bons staking de APR lembrando que APR não é juro composto ele gera o rendimento sempre de acordo com o valor inicial que você colocou então aqui tem o SDC BNB com 32.99 claro que quanto mais pessoas entrarem aqui isso vai diminuindo toda vez numa launch pool isso acontece por exemplo na Matic que eu entrei lá com o BSW tava quase 100% já tá com 50% muita gente entrando BNB ó existem várias oportunidades olha só esse daqui que bacana BNB e BUSD com 59% mas esse daqui pra mim é o melhor de todos tá esses dois aqui ó BSW e USDT com 323% cara isso aqui é um absurdo é realmente um absurdo e aqui o BSW e BNB com quase 200% tá então é interessante sim que você entenda mais como vai funcionar esses sistemas de farming entre no grupo do Telegram tirem todas as suas dúvidas tá são boas oportunidades eu tenho staking eu tenho launch pool dentro da BUSW não tenho na Alpaca mas estou aí estudando para colocar algumas pulzinhas aqui dentro que eu tô achando muito alta essa porcentagem de APR isso aqui realmente é bem interessante lembrando que a liquidez é feita junto com a BUSW bom rapaziada é isso eu acho que eu consegui passar todas as informações que eu queria nesse vídeo fiquem ligados porque essa semana até para a semana que vem eu vou estar focando tudo da BUSW tem um monte de coisa bacana para explicar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também TikTok eu tenho feito muito trabalho também no TikTok e no Instagram tá eu gosto muito das duas plataformas principalmente Instagram bom rapaziada é isso espero que vocês tenham gostado coloquem nos comentários o que vocês acharam isso é realmente sempre muito positivo e eu adoro fazer esse tipo de conteúdo para vocês um forte abraço tudo de bom valeu valeu tchau tchau